Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal Chegou o final de semana, domingão Então a gente vai atualizar aqui para vocês Como é que está a nossa criação Chega o final de semana, como vocês sabem Nós temos mais tempo para se dedicar às nossas aves Dar aquele talento no viveiro Dar aquela organizada E também gravar aqui para vocês ficarem por dentro De tudo o que está acontecendo aqui no nosso viveiro Olha como temos rolinha pessoal, bastante rolinha Eu não sei nem quantos casais tem formado aí Mas eu acredito que seja de 10 a 12 casais 10 a 12 casais A pomba burguesa está lá As outras duas estão aqui A gente vai mostrar os filhotes como é que está E deixar vocês aí dentro de tudo o que está acontecendo aqui Pessoal, separei, vamos começar aqui pela filhotada Eu separei aqui uns filhotes aqui de mandarim São seis, cinco filhotes Com mais essa aqui que é aquela que tem um probleminha na asa Faz seis Então temos cinco filhotes aí Coloquei nessa baia maior aí E aqui embaixo eu separei Dois filhotes de rolinha Ainda tem mais dois aqui fora Então Finalizando aí a Alimentação com os pais Já estão comendo Que um é aquele ali E o outro é aquele lá Deixa eu ver aqui onde é que está Aquele que é Aquele nasceu com uma cor diferente Onde é que ele está ali Vou mostrar para vocês aqui agora Olha lá como é que está pessoal Eu acho que ela vai ser bem escura Olha a cor Bem escura aí Diferente aí das outras Puxado por um azul Aqui como nós temos uma mutação aqui Duas rolinhas Na mutação Marrona escura A chinesa Então provavelmente foi Uma delas que cruzou Com essas aí Com as comuns Os manozinhos pessoal Os manozinhos estão aí Os manozinhos assim Aí tem aí as rolinhas Tem mais dois filhotes Tem um ali Está vendo esse menorzinho ali E tem aquele outro lá Desceu agora Bem novinho Já desceu do ninho Os manozinhos A gente está com dois ninho De manozinhos com ovos Está aí A gente tem Tem um ali Aquele lá Ele está Esse aqui Tinha botado um ovinho Eu vou Vou olhar aqui com vocês Deixa eu subir aqui Para a gente ver Como é que está Isso aí Então vamos ver aqui Olha o tanto de ovo Já pessoal Eu tenho olhado Estava com um ovinho Já tem É cinco Cinco ovinhos Deixo Isso aqui E temos também Temos também ali na caixinha Eles estão Estão botando aqui Nessa caixinha A gente tem que conferir Agora Vamos olhar Se está tudo Tudo certo Com o manozinho Espero que dessa vez A gente consiga Tirar aí O manozinho Olha Olha ela aí dentro Pessoal Olha ela aí dentro Se escondendo Olha ela Olha a cabeça Olha ela aí Balanceia aqui Que é para ela se mexer Então A gente tem aí Esses dois Aqui tem Quatro ovinhos galados De menor Eu espero que nasça aí Que eles venham criar Aqui nós temos Mandarim Fazendo linha aqui Olha É uma bagunça Só Aqui está ela A mãe A fêmea Da pompa burguesa Olha o olho Albino Deixa eu aproveitar E mostrar para vocês Os filhotão Como é que já estão Aqui pessoal Olha só Pessoal Eles são São espantados Um canelazinho Olha o tamanho Olha o tamanho Isso aqui vai ser Um canelazinho Normal E esse aqui Um albino Olha o tamanho Show né pessoal Lindo 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 Então vamos Vamos colocar lá Lá no cantinho Aqui nós temos Temos o ninho dos diamantes O ninho dos diamantes Mas eu acho Tá chocando Tá chocando Dois ovinhos Tá vendo Dois ovinhos Ela tá chocando Então os manozinhos é isso As pombas burguesas Pessoal Temos essa novidade aí Eu postei um shot Aí esses dias Olha aí ó Aqui é um casal De sabiá laranjeira Lembra daquele ninho Que eu postei Pessoal Eu peguei eles E resolvi criar aí Criar ele na papinha E deixar aqui Como o nosso mascote Eu vou deixar esse casal Tô deixando ele aqui Dentro do viveiro Na gaiola Pra ele se acostumando Aqui com as outras aves Que é pra quando eu Soltar aqui Correr tudo bem Mas elas estão Ó Já estão bem Estão bem grandes Pessoal Já coloquei comida aí Pra elas irem aprendendo aí Aí se virando sozinha Mas eu acredito Que ainda vai aí Uns 10 dias aí Eu dando comida a elas Mas já estão bem enormes Muito lindas pessoal Ó Muito lindas mesmo Muito lindas mesmo Então vamos criar aí pessoal Pra estimação né Isso vai ser nosso mascote Eu espero que elas não Fiquem espantadas aí Depois que eu É Soltar ela aqui no No viveiro Eu espero que elas Não fiquem espantadas Por aqui tá tudo doido Pra comer Come toda hora Pessoal Toda hora Que é tá comendo Toda hora Que é tá comendo Aí a gente tem que tá Dosando aí Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado aí De mais um vídeo Aqui do nosso canal Peço a você que tá chegando Deixa aquele like aí Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho aí Ativa o sininho aí das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E compartilha aí Os nossos vídeos aí Com a galera aí Pra que aí As nossas dicas Possa ajudar aí Pessoas Em seu criatório Tá aí pessoal Estamos no inverno Pessoal Entrou Começou o inverno Aqui ó O chão tá molhado Olha o mato Começando a crescer Olha só A gente limpa direto Pessoal Mas Cresce Sabe De um dia pro outro Valeu pessoal Pessoal